Matéria publicada no jornal A Noite, em 8 de setembro de 1932. O Bando de Lampião em plena atividade. Assassínios, roubos, incêndios e perversidade praticados pelo terrível Bandoleiro. Eram cerca de 8 horas quando surgiu no Arraial de Nova Olinda, do extinto município de Tapicuru, o Bandoleiro Lampião. A frente de 8 sicários. Maçarico, Labareda, Lamparina, Esperança, José Baiano, Pancada, Azulão e Cajueiro. Sem policiamento de espécie alguma e ante o inesperado da invasão, nenhum empecilho encontraram os bandidos. Senhores do povoado praticaram toda sorte de misérias. Eles espancaram, deram bolos, roubaram, derrubaram casas, extorquiram, beberam a farta e até dançaram uns com os outros. Aí encontraram o doutor Constantino Guimarães, médico, a quem Lampião fez consulta e de quem tomou um relógio de ouro com cadeia, um anel de aliança e o anel simbólico. Às 14 horas, dirigiram-se para a fazenda e engenho Camusiatá, distante cerca de uma légua, uma das mais importantes fazendas do nordeste da Bahia, com um magnífico palacete, construído em 1894 pelo barão de Jeremoabo e pertencente ao doutor João da Costa Pinto Dantas, grande proprietário na zona, prestigioso político, ex-deputado federal, ex-senador estadual. O doutor Pinto Dantas, que de há muito vinha recebendo pedidos de dinheiro e ameaças de Lampião, mantinha à sua custa o pessoal da fazenda em pé de guerra, dispondo de 30 rifles que lhe foram emprestados pelo então chefe de polícia, doutor Madureira de Pinho. Em novembro de 1930, porém, o chefe de polícia, capitão Eurípides de Lima, sob o pretexto de desarmamento do sertão, mandou tomar os rifles, ficando o doutor Dantas sem garantias para sua propriedade, uma vez que a ação da força pública é quase sempre retardada. Apesar dessa circunstância, o acadêmico Aníbal Dantas, na ausência do doutor Dantas, que estava na capital, tomou todas as providências logo ao ter notícia da aproximação dos bandoleiros, mandando tocar o sinal de alarme no sino da fazenda e chamando todos os trabalhadores e agregados. Conseguiu arranjar apenas 10 armas de várias espécies, inclusive espingadas de caçar passarinhos e armou o resto do pessoal de foices, machados e cacete. Tomada a posição estratégica no canavial e no quintal, aguardou-se a chegada do bando, o que efetivamente se deu às 16 horas. E logo que o primeiro sicário abriu a cancela, começou o tiroteio, que foi cerrado e intenso de parte a parte. Em vista da tenaz resistência, os bandidos os debandaram desordenadamente, como aliás, sempre procedem quando atacados, sendo perseguidos pelo pessoal que corria com o fito de pegá-los à unha, não conseguindo, porque eles iam montados e a toda rédea. Na fuga deixaram dois burros arreados, três palas, uma gualdrapa, um alforje com comida, munição e um punhal de prata. Infelizmente, morreu o administrador da fazenda, José Corrêa de Carvalho, no momento em que levantou a cabeça para espreitá-los e saiu ferido, levemente, o trabalhador João Frutuoso. Continuando a rota sinistra, o bando matou vários bois em Camusiatá e feriu outros e incendiou as fazendas Tiju, Lagoa, Cruz, Lagoa dos Soares, Mandacaru, Jacuriel, todas pertencentes ao doutor Pinto Dantas, matando também o gado que encontrou. O contingente da força pública, que em perseguição os acompanhava sob o comando do tenente Abdias, subprefeito de Tucano, apesar de contar com trinta praças e dois fuzis mitralhadoras e andar de caminhões e dos bandidos demoraram-se seis horas em Nova Olinda, não conseguiu alcançá-los.